Fala galera, aqui é o Abdo, tudo bem de hoje e estou aqui de volta para mais um vídeo de Brawl Stars Eu estou viciado nesse jogo aqui, ele é muito legal E seguinte cara, eu consegui aqui vários outros Brawlers já Como a Chele que é a inicial, que eu gostei demais dela, que vocês podem perceber que é a que eu mais estou jogando A Nita que eu não gostei muito O Colt que eu achei até legal E o Poco cara O Poco é muito legal porque ele cura, o especialzão dele é cura Ele não tem um ataque muito forte, mas tem uma cura bem poderosa Seguinte, para a primeira partida, vamos selecionar o nosso Poco Porque talvez aí vocês não conheçam ele, eu vou explicar para vocês como que joga com ele, beleza? Já abri todos os meus baús Deixa eu ver o negócio aqui, vamos jogar na Fortaleza de Neve porque eu estou com 101 troféus Eu passei da primeira Fortaleza, agora para a segunda Fortaleza Bora jogar Foi lá Eu fico de trás Meio de boinha, desvia e vai para cima Vai para cima, vai para cima E cura Ah não Peraí E foi E está fugindo Por aqui cara Não odeio isso Eu odeio Cura, 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 curei Eu curo eu e os meus amigos Peraí Vai para cima e atira tudo neles Cura, cura, cura Caraca, ele morreu antes Ah não, não morreu não Peraí, vamos pegando aqui as gemas Atira, atira, atira Atira, atira, atira Atira, atira, atira Desvia Esse jogo aqui é pura habilidade E estratégia Calma aí, velho Cadê meu especialzão? Não oi pro fogo Calma aí Soltei, pera um pouquinho da minha vida Vamos pegar todas as gemas Contagem regressiva 15 segundos Atirem esse amiguinho aqui, vamos destruir ele Não morre, não morre, não morre Calma, volta Ninguém pode morrer, cara Ah não, os caras recuperaram Caraca Foi Foi Por meu amigo Desvia do fogo Contagem regressiva Caraca, velho, os caras pegando aqui Corre atrás dele Que ferro, velho Ganhamos Consegui ficar escondido lá no matinho Congelado E ganhamos a partida E ó Como eu sou o cura Eu não fui o destaque da partida Quem cura não é destaque, velho Mas Não me reconheceram Caramba Curei todo mundo Bora avançar É quase passei de classe com ele Eu vou sair aqui E vou com outro herói Um herói que eu gosto bastante de jogar Brawler, né? Herói não Brawler O Brawler que eu gosto bastante de jogar Esse daqui É difícil jogar com ele? É Mas é legal Vamos selecionar ele E bora Não, vamos jogar aqui Bora jogar aqui Estamos aqui de volta na Fortaleza de Gelo Que legal, cara Temos um cura aqui na partida O cara que cura é muito bom, velho Ajuda muito o time Principalmente se ele souber jogar Ah, cara Seu ruim Iiii Matei Beleza Matei Pega as gemas Atira Atira Matei outro Devia ter um cara bem ali, ó Matei ele também Eu e meus amigos, né? Não é só eu que tô matando, não Caraca, velho O time dos caras não é muito bom, não Só mais ou menos Só meio ruim Um atrás deles Que legal pra não morrer Eu peguei um outro gemas O cara me curou Muito obrigado Ah, caraca, errei O especial desse daqui É bem difícil de acertar Mas se acertar Atira muito ponto Começar a contar Regressiva Acertar ali, ó Nossa De novo De novo Batei, caraca Cinco Quatro Três Dois Um Final de partida Vencemos mais uma Jogando agora com Esqueci o nome Caraca Só sei que eu fui o craque da partida Qual que é o nome dele mesmo? Colt Jogando com o Colt Colt que tem a arminha maneirona Beleza Até agora Eu prefiro jogar com o Colt Do que com o Poco O Poco Ele é bom pra curar É sempre bom ter um deles no time Vamos vir aqui E vamos jogar agora com a Cherry Mano Eu amo jogar com a Cherry Amo A Cherry Estelar Eu acho a melhor Vamos abrir uma caixa aqui Pontos de poder Gemas Legal Gostei Bora jogar uma partida Vamos lá, hein É que o jogo melhor É a Cherry A Cherry é boa na frente, cara Ela é... Ela é forte pra caramba Calma aí Nossa, quase morri Nossa, eu ri Beleza Mas consegui tirar bastante dano deles Meu time avançou 1x0 pro meu time E se eu correr aqui Pegar as geminhas Matei O especial dela é muito bom mesmo Aqui, ó Fica vendo Haha Tirou metade da vida dele Matei outro Volta que eu tô com pouca vida Tamo com 8 gemas E eles com 0 Matei Desvia Faltam 15 segundos pra acabar 12 Cuidado pra não morrer, cara Os caras tão vindo Solta Roderzão Recupera a vida Recupera as gemas 5 segundos Vamos vencer a partida Novamente, velho Partida encerrada Três partidas ganhas Com três Brawlers diferentes Eu não fui o craque Como assim? Os caras tão jogando bem também, hein? Vamos fazer o seguinte Vamos sair aqui Agora eu quero jogar com a Chelly É... Aqui no combate, cara Sozinho Último a ficar Ganha a partida Deixa eu abrir aqui só essa caixa 12 moedas Pontos do Poco Pontos do Coach E beleza Bora jogar Esse daqui é um Battle Royale É um monte de jogador 10 jogadores Quem ficar por último Vence a partida E você tem que vir aqui E ir pegando essas caixinhas Essas caixinhas aqui Vão liberar meio que uma energia E essa energia Vai te ajudar bastante Pô, louco O cara aqui é bom, hein? O cara aqui É bom, velho Recupera a vida Foge do carinha Que é bom Pô, louco, velho O cara tem bem mais vida que eu Vou ter que fugir aqui Vamos fugir dele Porque ele pegou mais ponto que eu Seis Brawlers restantes Pega aqui Beleza Os caras estão se confrontando ali Caraca, velho Matei, beleza Derrubou Pega aqui O cara tá escondido ali, ó Ih, vou morrer Meu Deus do céu Fiquei em terceiro lugar Tá bom demais Tá bom demais Vou fazer o seguinte Ganhei cinco troféus Beleza Vamos jogar de novo com ela Agora eu vou ganhar, velho Eu jogo bem com ela Como que eu perdi? Vamos lá Começou a partida Não nasci num lugar muito bom Deixa eu ver Eu tenho que achar aquelas caixas, hein? O negócio é pegar bastante caixa No começo, velho Matei Pega Tem um cara Meu Deus do cara é bom O cara bom tá vindo atrás de mim, velho O cara é bom Meu Deus Tô com pouca vida Caraca, velho Tá disputado Recupera a vida Mano, esses caras tem uns poderzinhos Legal, hein? Matei Pega os itens dele Tô com três Precisava estar com cinco Nessa altura do campeonato Não Fiquei insegundo Por muito pouco Ganhei sete troféus Tá valendo demais, galera Esse jogo Brawl Stars Eu tô viciado E sinceramente Tô querendo trazer Todo dia ele aqui no canal Então se vocês estão gostando desse jogo Comenta aqui embaixo Nos comentários Quero série Beleza? Quero série Que eu vou saber que vocês querem mais vídeos desse jogo aqui no canal Comecei com cinco troféus Agora eu tô com cento e vinte e sete Ou seja, tô no lucro Galera, muito obrigado por assistir E me sigam nas redes sociais Aquele abraço Valeu E tchau 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 E aí